A cantora Preta Gil voltou a ser internada para se tratar do câncer. Os médicos descobriram quatro novos focos da doença em um novo exame. Preta Gil já retomou a quimioterapia. O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Ele voltou, eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureterra. Eu vim aqui para fazer meus exames de rotina quando fomos, todos nós, eu, os médicos, família, amigos, surpreendidos por esse novo diagnóstico. É mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto. No mesmo dia, no mesmo momento, a gente começou o tratamento. Eu comecei a quimioterapia, vou para casa, fico em casa 12 dias e volto para o hospital, ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou para que a gente possa curar esses quatro focos que eu citei do câncer. Então, eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez. Espero que vocês não me larguem, que vocês continuem aqui. E já aviso também que eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar. Então, se me verem trabalhando, é porque eu fui liberada pelos médicos, porque eu posso e porque eu quero. Beijos!